Os bombeiros foram acionados para socorrer as pessoas que tiveram as casas tomadas pela água nesse conjunto habitacional. Essa família precisou ser retirada com a ajuda de um bote. Aqui no conjunto Caissara, no começo da tarde de domingo, a água até baixou um pouco o nível, mas ela continua assim. Essa rua aqui está completamente interditada, tem muita lama e os moradores na parte de lá ficam sem ter acesso a essa região. A gente até consegue ver que parte do muro ali ainda tem a marca lá, a água subiu bastante aqui e acabou invadindo muitas casas também. Não para de chover e o medo de vocês é que continue essa chuva, porque não dá para ficar aqui. Não tem como, vou para a casa da minha mãe daqui um pouco. Chegando no local, em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana, as guarnições foram de casa em casa, que estava afetado por essa situação de risco, solicitando aos moradores deixassem o local. Cerca de quatro a cinco famílias foram retiradas com o auxílio da embarcação náutica e as demais famílias que se recusaram a sair de suas residências foram orientadas do risco da elevação do nível da água. A chuva forte fez a cabeceira de uma ponte ceder. Os dois sentidos da via foram interditados. O morador gravou a pista rachada antes da queda. Na ponte do Valdo Araguaia aqui, nós estamos interditando aqui. O que está acontecendo aqui? Já cedeu um pouco. Minutos depois, o mesmo morador filmou a ponte já sem acesso. Agora cedeu. Eu saí daqui dez minutos, aconteceu isso tudo. O viveiro da prefeitura de Goiânia, que fica próximo ao rio, foi alagado. Os funcionários conseguiram sair a tempo, mas os bombeiros foram acionados para salvar os cachorros que estavam no local. Segundo os meteorologistas, a semana deve ser de mais chuva em todo o estado de Goiás. Até o final de semana, até sábado, teremos aí um tempo mais estável. Podemos ter chuvas esparsas, mas os volumes serão pequenos.